Bom dia, amigos que acompanham o canal Contabilidade TV, o seu canal contábil no YouTube. Antes de tudo, eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal. Para esse, você está dando um clique aqui neste link onde estou passando o mouse. É muito fácil, é gratuito. Com apenas um clique, você tem acesso a várias questões comentadas, reportagens, enfim. Muita coisa interessante sobre a contabilidade e as finanças. Hoje, vamos estar resolvendo juntos mais uma questão do exame de suficiência. O assunto é sobre contabilidade de custos e contabilidade gerencial. Ela caiu no ano de 2011, lá na primeira prova. Foi a questão 23, prova de bacharel. Então, estaremos resolvendo ela juntos. Uma empresa de treinamento está planejando um curso de especialização. Os custos previstos são custos variáveis de R$ 1.200 por aluno e custos fixos de R$ 72.000, dos quais R$ 4.800 referem-se à depreciação de equipamentos a serem utilizados. O curso será vendido a R$ 6.000 por aluno. O ponto de equilíbrio contábil se dá com... Então, aí temos quatro alternativas, da letra A à letra D de dado. Ele quer saber com quantos alunos que a gente vai atingir o ponto de equilíbrio contábil. O que é o ponto de equilíbrio contábil? É aquele ponto onde a empresa não vai ter nem lucro, nem prejuízo. Então, a partir dali, do ponto de equilíbrio, começa o lucro. Mas, naquele ponto, estamos ali no zero. Seria isso. Para estar resolvendo essa questão, é importantíssimo estar conhecendo a fórmula do ponto de equilíbrio contábil. Coloquei aqui a fórmula para a gente estar memorizando. O ponto de equilíbrio contábil, então, é igual a custos e despesas fixas divididos por margem de contribuição unitária. Então, tem que estar gravando essa fórmula e decorando para as provas. Custos e despesas fixas dividido por margem de contribuição unitária é igual ao nosso ponto de equilíbrio contábil. Então, vamos estar resolvendo ela juntos agora, um passo a passo. No caso aqui, eu abri o Excel, a planilha. Você pode estar resolvendo aí na sua planilha, no seu caderno, com seu lápis, caneta, borracha e calculadora. Lembrando que no exame de suficiência, pode usar a calculadora, caneta, lápis e borracha. Enfim, mas pode estar resolvendo da maneira que você achar melhor para estar estudando. Eu vou fazer aqui na planilha. A fórmula está aqui em cima, a mesma fórmula que eu passei. E do lado esquerdo temos o mesmo enunciado. Peço que vocês coloquem o vídeo em uma resolução alta para poder estar enxergando certinho o que a gente está fazendo aqui, o passo a passo. Então, vamos aplicar aqui a fórmula. Ali em cima, aqui, começa com custos e despesas fixas. O que nós temos de custos e despesas fixas? O exercício nos fala que temos 72 mil de custos fixos. Então, ficaria ali igual, pão de equilíbrio contábil, igual a 72 mil. 72 mil. Que são os custos e despesas fixos, dividido por mais de contribuição unitária. O que seria a nossa mais de contribuição unitária? Ela vai ser a nossa receita por aluno, que é 6 mil reais. O curso é vendido por 6 mil reais por aluno. Então, seria 6 mil reais, menos 1.200, que é os custos variáveis por aluno. Então, vai ficar aqui, repetindo. Seria 72 mil de custos fixos, em cima, dividido por mais de contribuição unitária. Que nada mais é que o preço de 6 mil, que é o curso vendido por aluno, menos 1.200, que é os custos variáveis por aluno. Então, essa informação aqui de 4.800, referência à depreciação, a gente não vai estar utilizando. A não ser que eles estivessem pedindo o ponto de equilíbrio financeiro. Não é o caso, estamos querendo saber o ponto de equilíbrio contábil. Então, aqui eles deram uma informação a mais de 4.800, provavelmente para confundir o candidato e complicar ele aí na prova. Então, vai ficar aqui, desse jeito montadinho. 72 mil, dividido por 6 mil, menos 1.200. Dando aqui um resultado, 15. Portanto, aí, 15 alunos. Precisamos ter 15 alunos com essas condições para chegarmos ao ponto de equilíbrio, onde a gente não vai ter nem lucro, nem prejuízo. Espero que tenha ficado clara a explicação aí. Qualquer dúvida, eu peço que vocês enviem um e-mail para contabilidadetv.com. Vou estar tendo aí o maior prazer em respondê-las. Também peço que vocês cliquem aqui neste link, onde estou passando o mouse, para estar se inscrevendo no canal. Com isso, você vai poder ter acesso a novas questões comentadas. Muita coisa interessante e material bacana e gratuito para poder estar estudando a prisão de suficiência e se dar bem na carreira de contador. Muito obrigado a quem assiste o vídeo. E até a próxima. Sucesso na carreira de contador. Valeu, um abraço. Tchau. 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 Tchau.